Agora é 5 pra 8, meu pai vem me buscar Que meu cabelo me arrumei Até que ponto chegamos Bom dia, vlog Agora é 5 pra 7 E há algum tempo atrás Eu acordei do sonho mais doido Que eu já tive na minha vida, provavelmente Mais doido que eu já tive na minha vida É... Vamos lá Era um colê muito louco Onde a gente tava falando com uma pessoa aleatória Pra saber umas coisas sobre meus avós Alguma coisa assim E pelo menos entendi no meio dessas coisas Alguém começou a falar de ET Nada fazia sentido Aí eu tava na casa dos meus pais Eu só fui Pro pátio Daí eu enxerguei Um disco voador E um avião do exército Querendo acertar o disco voador Tipo Bater de frente com o disco voador Pelo menos que isso não é uma missão suicida Isso não faz nem muito sentido Mas enfim Aí eles começaram a voar E ficavam brincando de pega-pega Muito baixo Tipo Passando no meio das casas Uma coisa assim Tipo Muito doida Muito doida Eu tô tipo Chocada até agora Que isso não faz o mínimo sentido O mínimo sentido É Enfim Eu tô tentando Meu como é que eu faço Eu tô meio Tonta desse sonho Acho que até agora Tentei entender o que que tá acontecendo Mas enfim É Deus Tô acordada já E Hoje o cara vem montar meu Meu buffet A princípio tem que ver se ele não manda o meu salário Desfarçando de novo É O cara vem montar meu buffet Às nove Eu espero que ele Que ele Monte rápido Porque quanto antes Ele montar Antes eu volto a trabalhar Bom guia Queria apenas dizer que O monstro já montou meu móvel Logo mostrarei o E Eu já montou meu móvel Daí eu fui correndo pra minha reunião Que eu entrei Quarenta minutos Daquela lavada Daí Acabou minha reunião Daí eu limpei o móvel Porque né Corona vai embora E Agora tô trabalhando de novo Fora isso Logo eu vou almoçar Eu acho Depois eu quero começar a botar minhas coisas dentro do meu móvel O moço falou que meu móvel é muito bom Ok Aí É isso Quero botar minhas coisas dentro do meu móvel Começar a botar minha cafeteira em cima Blá 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 Tudo bonitinho E é isso Eu esqueci de trazer as cápsulas da cafeteira Então não vou conseguir testar logo hoje Então prontos Meus pais trazem as cápsulas E aí todo mundo testa E é isso Essa é a história É isso Vou continuar trabalhando Vou almoçar Daqui a pouco Eu vou fazer a lasanha Que eu tenho congelada Que minha mãe me deu uma lasanha congelada Então vou fazer a lasanha E é isso Essa é a história Aparentemente eu tô morrendo De rinite E é isso Eu tô com sono Porque eu tô meio remédio pra rinite A rinite Não melhorou Só piorou E eu parei de trabalhar agora 15h05 E isso aí Eu tenho freela pra fazer Pra ajudar a minha vida Aparentemente eu tô de casaco Só que segundo O Google Meu celular tá 27 graus 27 graus No momento normal Aparentemente tá tipo calor Não era pra eu tá de casaco O vento tá gelado Eu não tô entendendo nada Que obviamente eu tô falando foi É porque eu tô muito atacada E é isso O que que eu queria? Remédio pra dor de cabeça Remédio pra dor de cabeça Pra ver se Melhor, pelo menos, a dor de cabeça Ai, que anjo Eu tô com sono Muito sono Sério Acho que eu queria dormir Pelo disso Receio é quarta-feira Por que que a semana não acaba nunca? Por que que a semana parece que demora Tanto pra passar e não passa tão rápido Mas que porra E sim Quando eu tomo remédio pra rinite Eu fico parecida com quando eu tô bêbada Não que um dia eu já estivesse realmente bêbada, né? Nunca fiz merda Tô ficando confusa Mas toda vez que eu ingiro Eu tomo alguma coisa alcoólica Meu cérebro fica aqui meio da rinite Vai jogar que é normal De barulho de alto que é normal Mas é isso É só porque eu fico pare lenta E rinite me deixa assim Mas é isso Eu vou tomar o remédio E eu vou ver se eu tenho que fazer frila Historicamente eu tenho que fazer frila Eu espero que eu consiga fazer o que eu tenho pra fazer Porque senão eu vou ficar triste E eu tenho que botar esse troço Que tá carregado também Que tá aparecendo aí Que tá fazendo bateria E é isso Eu acho Eu acho que é isso Eu vou olhar Eu disse ontem que eu ia botar a câmera pra carregar Ela não botei Então talvez ela acabe a bateria Enquanto eu estiver falando Mas agora é 5 pra 8 Eu acordei às 7 E essa noite fui muito louca Tenho a impressão que eu acordei quinhentas vezes Em uma vez aleatória Sei lá Foi muito estranho Todo mundo meu Nescau E trabalhar até às 4 E depois o que eu tenho que fazer ainda Porque eu tenho que gravar os 2 vídeos dessa semana ainda E tenho que fazer mais alguma coisa Fazer o que? Não, acho que é só isso E editar o vídeo de amanhã Não, aquilo que eu editei ainda Mas é isso Fiz um suco E Tô com menos gastar o azame de ontem E Agora eu tenho uma lista de coisas pra fazer hoje Eu vou deixar parar de trabalhar Que é Cadê? Tem que editar meu vlog Que vai parar amanhã De preferência hoje Mas geralmente os vlogs são teoricamente rápidos De editar Tenho que gravar 2 vídeos E limpar o apartamento E limpar o apartamento Essa é a meta de hoje Essa é a meta O que mais? Espero que A iluminação fique boa Dessa vez Nos vídeos As últimas vídeos que eu postei Ficam muito boas Só que eu gravei com a GoPro aqui na janela Só que eu não quero gravar sempre assim Então E era tipo meio dia O que eu vou fazer pra gravar Solar O celular Tipo ele dava certo Pra que Eu deixava tudo fechado Então não entrava a qualidade da rua Não sei se foi isso que acabou o vídeo Não deveria Deveria melhorar Ou se Por um acaso a câmera tava meio suja Eu espero que a câmera estivesse meio suja Daí foi meio cagado Mas vamos ver né Vamos tentar descobrir Como é que eu vou resolver isso E gravar com o celular Que é Geralmente melhor do que com a GoPro Era pra ser pusa Agora eu tô bolo com o buga né Mas tudo bem Provavelmente eu vou fazer isso logo Acho que a ordem que eu vou fazer é Tô sapando Varrei tô sapando primeiro Eu vou tomar banho Lavar meu cabelo Secar meu cabelo E Gravar os vídeos E depois a gente tá o oi Talvez seja só assim Mas também posso deixar pra gravar os vídeos amanhã e não hoje Posso deixar pra gravar os vídeos amanhã e não hoje Porque eu não preciso deles pra agora Eu preciso deles pra semana que vem É Eu vou deixar eles pra amanhã E não pra hoje Ou eu gravo só um deles hoje Não sei Eu tô realmente muito confusa Mas tudo bem Tudo bem Eu vou almoçar agora Vendo um videozinho E é isso É isso Eu tô com calor Eu Almocei o resto da lavanda de ontem E aí Eu Limpei o que tinha na geladeira Tipo, o que podia botar fora já E o resto da lasanha Sobou um pouquinho ainda Botei tudo Tanto em sacolinha Botei algumas coisas que eu tinha achado no meu armário Que talvez fazia muito tempo que tava aberto Tipo, bolacha e tal Tipo, metade de pacote de bolacha Botei fora também Porque fazia muito tempo E fui levar o lixo Porque já tinha bastante coisa no lixo E como tinha lixo atâneo Que eu gosto de botar rápido no lixo Pra não ficar com cheiro E atrair barato Então, né O que que eu fiz? Depois botei os lixos Daí eu já tirei o lixo do banheiro Peguei o lixo reciclável Que também tava Já tinha bastante coisa Daí eu já levei tudo Eu tinha que levar Lá pra lixeira Eu tinha que levar também O presente de Páscoa do Porteiro Que a gente não entregou No domingo Quando a gente veio Então eu tinha que entregar Durante a semana Ou eu entregava no sábado Mas já que eu ia descer Eu já aproveitei e já levei Então eu fui pra um lado do condomínio Pra largar o lixo Tive que ir pro outro lado do condomínio Pra ir pra portaria Subi a escada Desi a escada Subi a escada Desi a escada Agora tô com calor Vou voltar a trabalhar E ver isso de comprar Ou não Eu acho que é isso que vai acontecer Espero que venha um ventinho da rua agora Porque tá com um pouco de calor Update sobre a janela do vizinho Continua aberta do mesmo jeito Eu tô realmente começando a acreditar Que ela tá Que alguém deixou ela aberta Sem querer Ou que tá abandonada Ou uma coisa que uma colega minha falou Que podia ser Que o apartamento estivesse lá Pra alugar E aí alguém foi visitar Abriu as janelas E não fechou Por exemplo Só alguma coisa assim Sei lá Não sei o que eu vou saber Referente a isso ainda Mas tudo bem Né Eu vou ter que descobrir Fico olhando As janelas dos vizinhos Dos vizinhos no caso Sobre as das lavanderias E cada uma é diferente da outra Acho isso meio bizarro Eu tô esperando pra ver Se o pessoal da obra Vai pintar essa parte aqui também Só pintar a parte da rua Não pintar essa parte de dentro Tô achando meio estranho Quero ver se tá bonita pra todos os lados Assim Prédio pintado pra todos os lados Não pra fora Mas enfim Eu vou voltar a trabalhar E é isso Vamos a uma degustação De biscoitos pasta Sou fã dessas coisas Provavelmente não Mas eu ganhei de páscoa Se eu vou voltar Aí eu já não sei Mas Eu vou Experimentar, né Daí do meu link Então Escoitinho de Escoitinho de Ovinho E de Pézinho E de Cray Enfim Agora eu achei Escoitinho de Agora eu vou Continuar E deu o sal Troca Será que você é bom? Não pense Parece biscoito da minha avó Podia ser biscoito da minha avó, né Bom Eu vou Continuar comendo Vai ser meu lance da Torb O rão é o seguinte Já parei de trabalhar E Agora eu tenho a minha Enorme lista de coisas Pra fazer hoje Que consiste Em Limpar o apartamento Lavar meu cabelo Secar meu cabelo E editar vlog E eu queria gravar dois vídeos Que eu acho que eu vou gravar Só amanhã Porque eu acho que não vou gravar hoje não E eu acho que é isso Até o momento Vou Agora É Limpar o apartamento E eu já me livro disso Daí depois eu vou Lavar e secar meu cabelo E depois Secar meu cabelo E depois Editar o vídeo E eu acho que vai ser isso A princípio Então eu vou botar uma Mua diquinha Pra eu soltar Enquanto eu lipo E é isso Olha Já tomei banho E esse aqui no cabelo E limpei o apartamento E organizei a minha estante Fiz tudo o que eu tinha pra fazer Sem se editar meu vídeo Que eu realmente queria fazer hoje Os dois vídeos que eu tenho que gravar Eu vou gravar amanhã E é as únicas coisas Que eu tenho que fazer amanhã Eu acho Eu vou ter Tempo de boa Pra fazer isso amanhã E É isso Vou editar meu vídeo Começar a editar meu vídeo agora Vou provavelmente depois Ai vou fazer uma escala Pra mim também Eu acho Depois eu vou ligar Pra se meu pai Só que meu celular Tá carregando Eu vou Espera aí Vou só Carregar um pouco pra isso Acho que eu vou fazer Minha escala Enquanto isso Deu também Minha escala Enquanto eu edito meu vídeo Parece uma boa ideia Me parece uma ótima ideia Pra falar a verdade Acho que eu vou fazer isso E é isso Olha Bom dia Eu tô morrendo som E já faço Na hora e quinta Já acordei Mas eu tô morrendo som E eu fiz o meu celular Pra mim agora há pouco Mas ele tá muito quente Eu vou tomar ele daqui a pouco Quando ele tirar um pouco E É isso Updates da janela Continua igual Os pão também Continuam ali Não sei Não sei o que eu faço Mas tudo bem E Hoje finalmente É sexta-feira Ai meu Deus É sexta-feira Glória a Deus Enfim Tenho que arrumar Uma lista de coisas Pra fazer hoje Que eu não olhei ainda Após Né Eu ia ter como As coisas pra fazer Começam cinco Depois das quatro Mas não Geralmente tem umas coisas Que eu faço Enquanto eu tô trabalhando Tipo Que eu não preciso Ficar fazendo É tipo Exportar o vídeo Então eu só clico Em três pessoas E me deixo Ele fazendo isso Pra mim Então eu tenho que Ver E arrumar a lista Pra eu fazer isso Hoje de noite Eu vou gravar dois vídeos Preciso realmente Gravar esses dois vídeos Hoje E É isso É isso que eu tenho Que fazer hoje Hoje O que mais Para de trabalhar As quatro Comecei às sete É isso Essa é a história Do meu dia Até o momento Fica amanhã sábado Provavelmente Amanhã de manhã Meus pais Vim me buscar Provavelmente Eles vão trazer Minhas cápsulas de café E provavelmente Eles vão A gente vai estrear Minha cafeteira Então Eles vão tomar Cafezinhos E eu vou tomar Um chocolate quente Provavelmente Chocolate quente No caso É chocotino Eu espero que seja A mesma coisa Então essa é a história Basicamente E É isso É apenas isso Eu acho Eu tô meio Leda ainda Meio cansada Então Eu acredito Que seja isso Eu diria que Esse almoço Teve várias Sensações De coisas Que serão erradas Mas eu espero Que a comida Seja boa Pelo menos isso Primeiramente Estou usando Meus pratos novos Eu tava muito empolgada Porque eu ia usar Meus pratos novos Eu ia fazer pizza de pão Que é um negócio Que eu amo comer Tudo certo Daí Eu tinha Molho de tomate Na Na No congelador Daí eu Descongelei ele ontem Pra tudo ficar bonitinho Nananananananana Aí Parece que não deu muito certo Tipo Ele tava por água Talvez ele tenha Tipo Meio que se separado O molho Do resto Sei lá Eu não sei Não deu certo Não Estamos tendo Molho de tomate hoje Aí Fui botar um atum O atum Também Tipo Ela já já era por água Tipo O atum Que tinha Era muito pouco Assim Se o pão já acabou Ela tinha Tava aqui Pra estudar Bom dia Hoje é sábado E Negócio Ontem eu parei Ontem eu parei de trabalhar Era Quatro horas Acho Acho que foi E aí E aí Eu Li Eu fiquei lendo Daí eu terminei o livro Daí eu liguei pra minha mãe Daí eu gravei dois vídeos Caso quando eu digo que eu terminei de ler o livro Eu terminei o livro que eu tava lendo Comecei outro E terminei outro É De que mais Daí eu liguei pra minha mãe É sete horas eu acho Sete e pouca Liguei pra minha mãe Daí Depois Eu gravei dois vídeos E depois Eu fui Deitar Daí eu juntei Tomei banho E fui dormir Que eu não fui dormir na verdade Né Era umas nove horas eu acho Assim Vou assistir um filme Daí eu assisti Into the Beach Daí eu assim Quer saber Vou assistir outros De assistir Let's Dance E ambição de Balé e Hip Hop Eu adoro filme assim Eu adoro filme assim Eu adoro esse filme assim Mas é Às vezes Colado um pouco Mas enfim Isso fica pro vídeo de assistidos Daí eu realmente fui dormir Era tipo uma hora da manhã Uma e pouca da manhã E aí meu corpo me acorda Do que? Isso mesmo Às sete da manhã Daí eu fiquei encolando na cama Até umas Quase oito horas Agora é Nossa eu tô louca Agora é Oito e vinte e três E Já arrumei A maioria das minhas coisas Como eu não trouxe mala Então não vou levar mala de volta Porque tipo Minhas roupas tão lá Não preciso de mais roupa A não ser algumas poucas coisas Que cabem dentro da mochila Então Não vou levar É Mala Provavelmente Até o momento Pelo menos não vou levar E Tem que terminar De arrumar as coisas Eu tava morrendo de fome Deu Eu fiz meu nescau Pra tomar E agora eu tô Tomando meu nescau E é isso Eu acho Estou muito triste Pois Acabei de descobrir Que meu carregador portátil Deu uma pequena explodida Eu amava tanto ele Acho que se eu comprar Eu vou comprar da mesma marca Aparentemente A bateria dele Estufou Não sei se tem conserto Mas tipo Não foi tão caro Tipo Cogitar Mandar um cara Trocar Que vai ser muito mais caro Do que Arrumar Do que comprar outro Nem sei se nem Não funciona Na real Talvez eu não deveria arriscar Mas provavelmente Se eu comprar A outra Agora eu não tô precisando A vida A vida Não tá se fazendo necessária É um carregador portátil Porque a gente não sai de casa Então foda-se Eu tô sempre carregador Mas Ele me foi extremamente útil Por exemplo Eu comprei ele Pra isso inclusive Quando eu fui pra Curitiba Porque Eu sabia que eu ia ficar muito Eu Não carrego Algum motivo Eu não carrego mais tarde de noite Pra não chegar a noite toda carregando Não sei se faz alguma diferença ou não Carregamos Carregamos o celular durante o dia E aí Lá Isso provavelmente aconteceu Ter que carregar durante o dia E também Porque eu usei Muita câmera Então Às vezes Eu tive que carregar o celular Mais de uma vez por dia Tipo Duas vezes por dia No mínimo Porque Eu usava a câmera dele direto Isso Deve ser bastante Bateria Então Me foi extremamente útil E foi pra isso que eu comprei Pra viagem Pra coisa do gênero Pra eu conseguir Não ter perigo De eu ficar sem bateria E coisa e tal Então eu deixava ele carregando E Depois eu conseguia carregar Acho que o celular Duas vezes com ele É isso Então Se eu comprar Outro Depois Mais tarde Prontinho Eu vou comprar Dessa mesma marca Porque eu sei que deu certo Foi mais Tipo assim Eu sei que tem Lojinha barata Tipo 50 pelo Um carregador portátil Mas Eu já tinha comprado Algumas vezes Desses assim E nunca funcionou No celular Meu Não chegou nem a fazer Cosquinha Pra carregar no celular Ou então ele Ele descarregava Mais rápido Do que carregava Se eu tava usando ele Então nunca deu certo Então quando eu fui comprar Eu olhei assim Cara Eu vou comprar Eu comprei no shopping total Eu falei assim Eu vou comprar Numa loja de shopping Porque provavelmente Vai ser Melhor E vai Obviamente ser mais caro Mas provavelmente vai ser melhor Do que comprar numa loja Tipo De rua Assim E aí Eu paguei Acho que 100 150 Acho Alguma coisa assim Não lembro agora E Felizmente Deu muito certo Eu Foi um investimento Que valeu a pena E que Né Estou agora Depois de que Dois anos Só dois anos Passou dois anos Enfim Estragou depois de dois anos Mas o bicho foi usado pra cacete Foi usado pra caramba E é isso Talvez ele tenha estragado Por falta de uso agora Talvez Mas assim Nunca saberemos Deixar ele aí Pra comprar depois E é isso E aqui O que mais tá Nos avisos de hoje Meu pai vem me buscar Na hora de manhã Só que ele vem me buscar Depois que ele for no mercado O que Ele geralmente vai no mercado Às oito Que é a hora que o mercado abre Então ele deve estar no mercado agora Ele tem que ir pra casa Descarregar as coisas E vir pra cá O que Pelo cálculos dele Significa que ele deve chegar aqui Umas nove e meia Daqui uma hora Então ainda tenho Uma hora basicamente Pra organizar todas as minhas coisas Que não são muitas E é isso Deu o resto do tempo Que eu vou ficar Sei lá o que E assistindo o vídeo no YouTube O que é uma ótima opção Acho que eu vou fazer isso agora Porque a gente já tá quase Tudo pronto De arrumar mesmo E é isso Vou ficar Esperando aqui E deu Acho que vai ser isso mesmo E é isso O que é que é isso? O que é isso? Olha a criança Olha a criança O que é isso? O que é isso? Itos suca O que é isso? O que é isso? Ai que bom Funda por quê? Oi O que é isso? Oi O que é isso? E já estou em Goíba, há bastante tempo pra falar a verdade, às 10h da manhã eu acho. E agora é 11h15 né, a gente já almoçou, já fofoquei, porque eu tava com fofoca de uma semana pra... Eu adoro fofoca por coisas aleatórias que não tem influência na minha vida, como por exemplo a treta do Airbnb, mas enfim, vou... O que eu vou fazer? Eu vou, eu quero editar um vídeo hoje, eu tenho que liberar o vídeo de ontem que eu esqueci completamente, e eu vou liberar ele hoje. Vou tentar editar pelo meu vídeo de segunda, hoje ainda, se der, e procrastinar um pouco pelo que a gente faz no domingo. E é isso. No domingo não né, no sábado. E é isso, talvez seja o seu ex que eu faço, talvez seja o seu ex que eu faço. Eu queria ficar vendo coisas de viagem, porque pedi pra ver coisas de viagem agora. Ai meu Deus, me ajuda. E é isso, essa é a história do momento. E é isso. Ai pro gatinho que não tinha aparecido ainda nesse vlog. Mostrei todos os outros bitinhos que eu não tinha mostrado você ainda. Não me morde filha, por isso que eu não te mostro tanto. Toda vez que eu vou te dar carinho, tu me morde. Ai filha. Eu vou sair antes que ela me ataque. Eu tô com fome. O que tá fazendo aí, Gigi? Volta aqui. Vem cá. Vem aqui e dá oi também. Tá vendo as duas agora. O cara que é lerda, né? Vem. Oi filha. Oi minha filha. Ai meu Deus. Enfim. O que tu quer filha? A outra filha tá, né? A que tava me arranhando agora. Ela tem comida aí, cara. Ela tem essa mania. Ela mia na minha cara. Ela vem. Quando alguém vem pra essa área. Ela mia na nossa cara. Daí ela... Só mia. E vai comer. A gente não entende porque que ela mia e porque que ela não come ainda. Mas assim, ela mia na nossa cara. E vai comer. Ela quer mostrar que tá comendo? A gente não entendeu mais isso, mas tudo bem. Tudo bem. Vou fazer uma torrada, eu acho. Porque eu tô com fome. E é isto. Eu acho. E é isto. Eu acho. Bom dia. Seguinte. Hoje é domingo. E agora é uma vinte para as ondas. E eu lavei meu cabelo. Isso aqui. Meu cabelo me arrumei. Gente, vai mostrar o meu junto porque é aniversário dele. E é isto. Ai filha. O que tu quer, cara? Ela tá um dingo. Um dingo meio puta, às vezes. Às vezes ela fica braba, daí ela ataca a gente. E a gente acha que talvez ela esteja ficando ceguinha. Porque ela fica olhando meio estranho pra gente. Ela olha como se não estivesse enxergando a gente. É meio estranho. Então, né. E é isto. Apenas isto. Então, vamos lá. É isso. Tipo de economists. Tipo de começou um pedaço. Tipo de Tipo de Tipo de Olá, agora é 4h10 da tarde, e eu estou com um mescal perto de mim, que eu vou tomar daqui a pouco, e acabou de passar as coisas para o computador para eu gritar o videozinho de amanhã, que eu já edito hoje e deixo pronto, porque né, amanhã vai estar corrido, eu sei que vai estar corrido, então, eu quero deixar o video de amanhã pronto, acho que o mescal de vóinha vem aqui para a gente jogar carta, e eu quero ver o que a gente vai jantar hoje, porque se a gente for jantar pastel, eu tenho que fazer pastel, se a gente for jantar outra coisa, daí a gente talvez tenha que comer outra coisa, eu tenho que descobrir depois para saber o que eu vou, se eu vou ter que fazer a janta ou não, tipo, o passeio no caso, e é isso, é, estou com sono, e provavelmente isso é por causa da, para morar para o dia não, porque eu tomei de manhã, para mostrar o meu, ele fica muito escuro, eu quero dormir, com uma paciência, não seria bom, provavelmente, eu tenho um energético na geladeira, mas se eu tiver remédio que me dá sono, então, talvez tomar um energético não seja a melhor ideia, porque daí eu tomei um negócio que vai, me dá sono, eu vou tomar um negócio que vai, não sei se isso é bom, agora tem que deixar para depois dar energético, acho, enfim, é essa, eu acho que é isso, e paciência, paciência, mas eu vou editar o vídeo, só que eu tenho que esperar ele, tipo, copiar de um lugar para o outro, depois, importar, que daí sempre demora, essas coisas, então, paciência, vou ficar aqui esperando, tomar um anascau, mexendo no Instagram, provavelmente, é isso, e é isto, enquanto eu espero as coisas acontecerem, Jogamos cartinha, Charlotte, está bagunçando, no caso, o que está fazendo? Não, não mexe aí, cara, não dá para te mexer aqui, meu, enfim, né, como ele esteve falando, eu, a gente estava jogando carta, perdi uma, ganhei uma, eu acho, e, agora deve ser umas 9 horas, 9 e 5, por aí, e eu estou deitando, o que mais? Editei meu vídeo, eu posto amanhã, que é o vídeo de manhã, então, o dia está pronto, então, eu vou ver se, o que eu consigo fazer amanhã, porém, amanhã, eu tenho frila para fazer, então, assim, não vai estar sendo fácil, e, é isso, eu acho, amanhã, tem frila para fazer, né, e tem o outro troço, tem pastel, acho que a gente vai fazer pastel, porque, eu queria comer pastel hoje, mas, daí, minha mãe não estava afim, daí, eu acho que a gente vai fazer amanhã, que, daí, ela já vai fazer molho, meio dia, e, aí, já vai estar pronto, depois, é só montar os pastéis, de carne e de queijo, e, vai estar tudo certo, e, é isto, apenas, lá em dia, com o Nescau, até de 15 da manhã, e, é isso, meu pai me lembrou, que, quarta-feira e feriado, melhorou 90% do meu dia, menos 90%, e, é isso, já estou trabalhando, e, vou botar para, exportar o vídeo de hoje, que, daí, já me livro, 8 agora de manhã, e, é isso, eu acho, está frio, está meio frio, também, e, acho que é isso, Pietro está comprando, bala de menta, e pastilha de menta, pelo whatsapp, a que ponto chegamos, a que ponto chegamos, peraí, dificuldade, e, e, Enfim, voltando ao papo Ontem, por algum motivo Lembrei de Pastilhas da garota Que eu comprava quando eu tava na agência Eu sempre comprava Porque eu passava na frente da padaria E ficava bem na porta da padaria Aí Lembrei disso essa semana Olhei assim Vou olhar pra comprar na loja que vende Essas coisas aqui em Goiiba Aí Mandei mensagem ontem Só que obviamente ontem tava fechado, né Daí obviamente não respondeu Aí beleza Mandei Daí não tem a da garoto Desse esconderou hoje Não tem a da garoto Mas tem Da mint Que é uma caixinha menor O que tecnicamente é bom É uma barata A da garoto é melhor do que a da mint Mas a da mint tá ali também Dá pro gasto até Pra matar a vontadezinha Vou querer depois comprar a da garoto Provavelmente vou Mas vou comprar da mint Porque talvez sacia a minha vontade E a caixa pelo menos é menor Se eu comprar a caixa grande De 40 40 Pacotinhos Eu vou comer os 40 pacotinhos em um dia Se eu comprar a caixa de 20 Pelo menos eu só vou comer 20, né Algumas Não que eu realmente vá comer os 20 Mas assim Existe uma grande possibilidade De comer muitos Mas enfim Então eu vou comprar isso Aproveitei e perguntei Se eles tem bala de menta Porque eu lembrei Esses dias que fazia tempo Que eu não Comia bala de menta Que esse é um pacote Que sim Eu comi um dia O pacote inteiro Mas aí eu vou perguntar Vou tentar Me segurar Pra não comer tudo em um dia Vamos dar uma semana E vai dar bom Vai dar bom Né E eu vou comprar isso Até porque O negócio da minha tira 7,90 O frete é 8 reais Eu preciso comprar mais coisa Pra tipo Pelo menos o frete Não parecer mais caro Do que o produto Mas enfim Vou esperar eles me responderem Ver se eles não trajam ainda Hoje Pra ser uma pessoa feliz Comendo balinhas Timenta, cara Olha que saudade Da saudade Por quê? Porque As balinhas da garota As pastilhas Eu comia na agência Por causa da padaria Que eu falei E Direto Toda vez que eu ia no banco Eu gastava dinheiro Comprando Gastava uns 10 filas Comprando pastilhas Da garota E Na Na empresa que eu trabalho agora Quando a gente Tava presencial ainda O restaurante Que a gente ia todos os dias Eles dão balinhas De Sobremesa Assim Na hora que tu paga Tem um pote de balinha Que tu pode pegar E aí Ou eu pegava Sempre balinhas Dali Ou Quando eu não ia no restaurante Alguém pegava balinha Pra mim Me dava depois Então assim Saudades Vida real Saudades Vida de verdade Quando eu ia no restaurante Comprar balinha É que nem tipo A saudade que me dá De comer O chocolatinho De loca Com óleo Por quê? Porque eu ia No outro restaurante E tinha No caixa Pra comprar Então toda vez Que eu ia Almoçar no restaurante Eu comprava Um daqueles Na saída Pra eu Ser minha sobremesa Saudades aleatórias Saudades meio aleatórias Eu diria Mas é isso Vou continuar trabalhando E agora é nove da manhã E eu já tô incomodando A moça da Da loja Mas eu acho que a loja Abriu oito e meia Então tá tudo certo E é isso Eu acho Eu tenho a impressão Que eu sumi um pouco ontem Um pouco Meio que bastante Enfim Ontem eu parei de trabalhar Umas quatro horas E Fui fazer frila Daí eu fiz meu frila Daí eu joguei carta Daí eu fiz pastel Daí a gente jantou E aí Eu terminei o frila E eu fui dormir Foi essa mais ou menos A história Mais um dia Sendo acordada A meia noite E a uma da manhã Pela Brenda Gritando do meu lado Que ela tava numa videochamada Mais um dia Me sinto meio morta Me sinto meio morta Me sinto meio morta Acabei de ver que meus Sujibis Chegaram Iguaíba Acabei de ver que meus Sujibis chegaram Iguaíba Agora tô feliz Deve chegar essa semana ainda Deve chegar essa semana ainda Ah meu Deixa eu tentar ver aqui Fazer os próximos feriados Fazer os próximos feriados Se aparece aqui Vamos ver se aparece Fazer meu ponto Aqui meu ponto Maio não aparece Junho tem numa quinta-feira 3 de junho É feriado Acho que Acabou 3 de junho Não lembro Tem que é em junho Mas Tem um feriado em julho Julho não tem Agosto Não tem Setembro tem Dois feriados Outubro tem um feriado Novembro tem dois feriados E dezembro Parece que não tem nenhum feriado Porque O natal mesmo caiu no sábado Que merda Mas enfim Vou ficar triste Pelos dois Meses sem feriados Um mês sem feriado Já me perdi Já me perdi Enfim Vou continuar Vou trabalhar Eu insisti Agora é 7h10 E eu comecei a trabalhar De cada um mês 5h para 7h Eu tô cansada É verdade Mas Eu preferi levantar Aquela hora Do que Pegar o sono de novo E depois Tive que levantar Porque eu ia trabalhar Com o cabelo Pela primeira vez Em muito tempo Eu acordei No primeiro disforçador E é isso Eu acho Boa noite Bom dia Bom qualquer coisa No dia de hoje Tô com sono E um pouco de dor De cabeça E eu já tomei remédio Fazer que é uma hora Não adiantou Mas agora é 2h20 E eu paro de trabalhar Daqui uma hora e meia E é isso Olha Seguinte Agora eu não sei Que era É 11h20 E Eu sumi bastante Mas tudo bem Trabalhei até umas 4 horas Daí depois Eu basicamente Comecei a ler E joguei carta E depois eu terminei De ler o livro Porque eu comecei a ler Então eu terminei um livro E é por isso Que eu consigo ler Tipo 30 livros Em um mês Porque eu leio um livro Por dia Facilmente Mas tudo bem É Fiquei muito Muito empolgada Provavelmente Eu vou falar sobre isso No vídeo De leituras desse mês Nossa senhora E Melhores livros desse ano Eu li esse mês Até o momento Mas vamos lá O que mais Chegou meus gibis Da turma da Mônica Jovem que eu comprei Mas vai ter vídeo Mostrando eles E atualizando a coleção E etc E etc Então É isso E O que mais Acho que é isso Eu acho que é isso Vou ir dormir No quarto da Brenda Amanhã é feriado Graças a Deus Mas vou ir dormir No quarto da Brenda Rezar pra ela não me xingar Algumas tretas Mas É isso Né É isso Vou Dormir Porque eu tô com sono Nossa Eu tava assim O auge da pessoa morta 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 Mas depois eu me empolguei Lendo o livro E aí agora eu vou dormir Espero capotar Mas amanhã eu sei que eu vou Acabar cedo Então foda-se E é isso Vou dormir Acabou o vlog É isso E até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti